Estamos aqui, Paranazão, mal nós sábado e nós estamos, não é bem? Estamos chegando em Tibagi. É, chegando em Tibagi. Quem conhece Tibagi, nós não conhece. Nós estamos aqui, ó, viajando meio que sem rumo, saímos ontem, dormimos na estrada, no posto de combustível, na caçamba da montana. Cidade que era mesmo? Nós dormimos em Ventania. Ventania, agora estamos indo para te imagino. Agora a gente está pegando, onde foi Ventania? Hoje é Neblina. O céu está cheio de Neblina. Só para dar um toquinho aí. Né, Rony Kleber? Bom dia. Bom dia. Detalhe, estamos aqui, ó, escutando o sonzinho do... César. Do... É de César. Do É de César e Ari, lá de Boracéia. Ó, nós estávamos aqui curtindo o sonzinho de vocês, hein? Falou, gente? Beijão, vai num caminhão aqui na nossa frente. Vai que vai. Lá no alto da colina, onde vejo a imensidão e a beleza que fascina. Ali eu quero morar, juntinho com minha flor, ali eu quero construir o nosso castelo de amor.